Muito boa tarde a todos, queria em primeiro lugar cumprimentar todos aqui presentes, o Sr. Presidente da Câmara de Viana do Alentejo, os Srs. Presidentes da Assembleia Municipal da Moita, os Srs. Presidentes das Juntas e Sras. Presidentes de Juntas de Freguesia, os Srs. Presidentes das Associações dos Romais de Tradição Moitense, o Sr. Presidente da Associação Equestre de Viana do Alentejo, representantes das Forças de Segurança e caros e caras convidados. É com um cenário equestre neste belíssimo Pátio do Teres que hoje apresentamos aqui a 22ª Romaria a Cavalo, a Viana do Alentejo. No dia 23 de Abril vão voltar à estrada centenas de rumeiros, oriundos de vários pontos de Portugal e não só, para cumprirem mais uma peregrinação que este ano tem uma grande novidade. A importância cada vez maior desta iniciativa levou a nossa organização a adicionar mais um dia à Romaria e a fazer algumas alterações nas etapas. O que nos deixa muito satisfeitos e é um sinal claro de que ano após ano os esforços conjuntos destas quatro entidades estão a dar frutos. As pessoas estão mais exigentes e nós cá estamos para dentro das nossas possibilidades darmos as respostas às solicitações e levar a Romaria cada vez mais longe e fazê-la cada vez melhor. Proporcionar melhores condições para os rumeiros e para os seus animais é condição fundamental para que o percurso dos 150 quilómetros que separa a moita de Viena do Alentejo sejam realizados sem precauces, com toda a segurança e com todo o conforto possível pelos nossos rumeiros. Este é um evento que continua a ser da nossa maior importância para a dinamização da economia local, além de fazer parte da nossa tradição e do nosso património cultural. E é isso que a Câmara Municipal da Moita mantém o seu compromisso em apoiar a Romaria a Cavalo para que esta iniciativa continua a trazer à moita a moldura humana que nos já habituou. Antes de terminar, queria agradecer uma vez mais a todos que tornaram esta iniciativa possível. Aos trabalhadores das autarquias, também aos trabalhadores das juntas de freguesia, seja da Câmara Municipal da Moita, seja da Câmara Municipal de Viena do Alentejo, também o trabalho dos voluntários da Associação de Romeiros de Tradição Moitense e da Associação Equestre de Viena do Alentejo, pelo todo o seu esforço, toda a sua dedicação, as muitas horas gastas que vocês retiram às vossas famílias e também elas, o meu muito obrigado pela compriação que têm para o trabalho que vocês fazem em prol desta grande iniciativa que abraça estes dois concelhos. A todos vós, o meu muito obrigado. Finalmente, e aqui, como dizia o Sr. Parco, que dia 23, por esta hora, já terão partido os Romeiros, convido todos a estarem presentes na Moita no próximo dia 23 de Abril, para a partida da Romaria, que este ano terá lugar junto ao monumento e homenagem da Nossa Senhora da Boa Viagem. Será aí que os Parques da Moita e de Viena do Alentejo realizarão a cerimónia formal e religiosa, uma vez mais, dando início aqui à nossa grande peregrinação, uma tradição única no nosso território nacional e que muito queremos continuar a valorizar. Até lá, muito obrigado a todos. Santíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Moita, Carlos Albino, Santíssimos Srs. Vereadoras da Câmara Municipal da Moita e de Viena do Alentejo, Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Moita, Sr. Padre Luís Parco de Viena do Alentejo, Srs. Presidentes das Associações Equestres, Associação de Tradição Moitense e a Associação Equestres de Viena do Alentejo, Sr. Capitão do Destacamento Territorial do Montijo, Excelentíssimos Srs. e Srs. representantes das Juntas de Freguesia, Srs. Presidentes e Srs. representantes das Juntas de Freguesia, que eu não os tenho aqui todos, mas todos os presentes, de mais entidades religiosas, civis, militares, aqui presentes, caras e caros jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigado, Sr. Presidente Carlos Albino, por nos ter proporcionado este arranque da Romaria num sítio bonito, simples e agradável. A 22ª Romaria a Cavalo sairá no dia 23 de Abril, de Terres por Terres da Moita, é um evento que a Câmara Municipal da Moita, conjuntamente com a Câmara Municipal de Viena do Alentejo e as duas associações de Romeiros já mencionadas, têm proporcionado ao longo deste ano. É um grande evento que já consolidou a sua presença nos grandes eventos equestres a nível nacional. Este evento, como já aqui foi referido este ano, tem uma alteração significativa. Tem mais um dia. Esta alteração tem a ver com a redução dos percursos, que irá trazer menos esforço e sacrifício, tanto aos Romeiros, como aos animais, como aos cavalos, com o intuito de uma melhoria significativa que as associações de Romeiros sugeriram aos municípios que, desde a primeira hora, concordaram e perceberam a intenção. Deixo aqui um apelo a todos os que venham a participar nesta Romaria que o façam de uma forma ordeira, pacífica e com o intuito, que é o intuito desta Romaria, num âmbito muito religioso e também com um ponto de encontro, como ponto de encontro que existe entre os Romeiros que se vêem anualmente. É um momento de lazer e convívio entre os participantes da Romaria e as populações por onde passam. Quero desejar a todos o resto de uns bons preparativos para que, no dia 23 de Abril, a 22ª Romaria a Cavalo saia da moita e chegue a Viana do Alentejo sem percalços. Agradeço a todos os envolvidos que, nesta organização, o esforço que têm dado a ter, que terão e que vão ter durante o percorrer da Romaria e a sua chegada à Viana do Alentejo. Mais uma vez, a Romaria a Cavalo, a moita Viana do Alentejo, irá sair para a rua. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos. Agradeço aqui a presença de todos, em especial aos presidentes das câmaras, também pelo apoio que nos deram. É um evento que requer muita logística, muita coisa das câmaras e que temos sempre todo o apoio das duas câmaras. Agradeço também aqui à Associação de Viana pela parceria que temos, pela forma como fazemos todos os preparativos e este ano, um ano de muitas mudanças, temos tido um trabalho de casa árduo e penso que vamos fazer a vontade aos Romeiros. O presidente Carlos Albino já disse que era mais um dia. Esse mais um dia é uma vontade que os Romeiros têm há muitos anos, é uma vontade que todos os Romeiros, de todo lado, nos pedem há anos e este ano foi possível. A Romaria do ano passado foi muito dura e fez com que nós repensássemos e fazer com que as etapas se tornem todas mais curtas, em que os Romeiros tenham mais tempo para conviver, para fazer aquelas passagens pelas igrejas, para termos mais tempo para tudo. Também quero agradecer ao Padre Luís por estar presente aqui hoje, porque o Santuário Nossa Senhora de Ares vai nos receber lá e todos os anos saímos aqui com muita fé e é com essa fé que fazemos o caminho e somos recebidos pelas paróquias, pelo caminho que vamos fazendo e agradeço ao Padre estar aqui em representação da Igreja e acho que a nossa Romaria é religiosa e faz todo o sentido. Quero dizer aos Romeiros que o nosso trabalho está feito, escolhemos o percurso, é praticamente o mesmo, a divisão aqui é outra, vamos fazer com que as etapas sejam menos duras e um pouco mais há para dizer, senão aqui o meu colega Luís fica sem nada para falar. Muito obrigado. Hora de voltar a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Câmara Municipal da Moita, Câmara Municipal de Viana do Alentejo, ao meu parceiro Miguel Almeida e à sua associação. E sem as associações não seria fácil organizar isto, mas, primeiro que tudo, está os municípios, que eles é que dão o grande impulso e sem eles isto seria impossível. Queria deixar aqui uma nota de reflexão a todos os Romeiros, certamente, que vão ouvir isto. Nós fizemos alterações e essas alterações pensamos nós que será para melhorar. Será para melhorar quem vai a cavalo e ainda mais para quem vai na atrelagem. Há uma coisa muito importante que é, dando para ano, temos recebido muito feedback positivo, mas temos também recebido, não queixas, mas alguns desagrados. E estes desagrados, tem-se muitas vezes é, nas passagens, nas propriedades privadas, terem atenção com o lixo que deixam nas propriedades. Nas propriedades privadas e também nas vias públicas, porque isto cada vez começa-se a tornar mais difícil a autorização dos proprietários que nós lá passamos. Tenham atenção com isso, para que isto continue a correr bem e que nós conseguimos levar com a Romaria para a frente. E é isto. Agradecer também a todas as juntas de freguesia, a todos os municípios, a todos os apoiantes, a todos os patrocinadores, a todos aqueles que nos têm ajudado com que esta Romaria continue. Não há muito mais a acrescentar. Esperamos por todos os rumeiros dia 23 e na abalada e na chegada à venda do Alenteiro. Que tenham bons preparativos, que façam uma boa viagem até à Moita e até lá um bem-haje a todos. Boa tarde a todos. quero cumprimentar a todos, particularmente estas autoridades civis, políticas, também militares, todos aqui os presentes neste dia tão importante para todos que é o lançamento oficial desta Romaria, 22ª edição, neste ano 2024. Apesar de não fazer parte da organização deste evento cultural, mas também religioso, é com muita alegria que estou aqui convosco e agradeço o convite que me foi feito para estar aqui. Segundo ano, é o segundo ano, o ano passado foi o primeiro, este ano é o segundo, portanto já não sou novato, já conheço algumas coisas. Então é com muita alegria que estou aqui. São 150 quilómetros que unem estas duas terras irmãs, Moita, Viana do Alentejo, estas duas comunidades, passando por muitas outras ao longo destes dias. Naturalmente que serão dias de festa, de convívio, de alegria, também para aprofundarem, com certeza, todos os rumeiros aprofundarem também as suas razões da vida, o porquê de continuarem a fazer as suas rumarias, também na dimensão da fé, porque de facto uma rumaria tem sempre esta dimensão religiosa, e nós não a esquecemos. É cultural, mas também é religiosa. E é importante realmente mantermos vivas as tradições, porque também são as tradições que nos mantêm vivos a nós, recordando sempre aquilo que os nossos antepassados fizeram, e que nós hoje também queremos continuar a fazer, para que amanhã outros também possam fazê-lo, para que não se perca de facto as tradições no percurso e no decorrer da história. Nossa Senhora da Boa Viagem acompanha-nos a todos, os rumeiros, mas à chegada há uma outra Nossa Senhora também que vos acolhe, que é Nossa Senhora de Aires. A vossa rumaria tem realmente esta finalidade de ir até ao santuário de Nossa Senhora de Aires. Enquanto representante dessa comunidade cristã, pois eu farei tudo aquilo que estiver ao meu alcance para vos receber bem, para acolher a todos o melhor que sei, o melhor que posso, e nós vamos estar a acompanhar toda esta rumaria assim por detrás com a nossa oração. Começamos logo no dia 21, sábado, e vamos até ao dia 28. Puxando um pouco a brasa à minha sardinha também, queria deixar e aproveitar este momento para deixar um apelo a todas as comunidades por onde passa a rumaria. Aos meus colegas sacerdotes, às comunidades cristãs, queria deixar este apelo de, se pudessem, que no dia 28 realmente também fossem até a Viana do Alentejo, para todos juntos participarmos dessa Eucaristia de Ação de Graças que marca realmente o fim desta semana da rumaria. E eu posso adiantar já, portanto, tive essa ideia de convidar alguém especial, alguém que é conhecido por todos, uma vez que estas duas comunidades Setúbal, portanto, Diocese de Setúbal está ligada à Diocese de Évora a partir desta rumaria, portanto, Moita, Viana do Alentejo, eu lembrei-me de convidar o novo Bispo de Setúbal, Dom América Guiar, Cardeal, eu lembrei-me de o convidar e ele acedeu e ele disse que sim. Por isso, dia 28, ele brindará a todos com a sua presença e será ele a presidir essa cerimónia, portanto, essa missa de encerramento da rumaria. Por isso, eu faço o apelo a que realmente possam também estar presentes mais pessoas, mais devotos, mais fiéis, não só da Nossa Senhora da Boa Viagem, mas também da Nossa Senhora de Aires, que possam também então ir e participar. É este apelo que faço. Penso que todos juntos tornamos ainda mais bela esta rumaria, mantendo então viva esta tradição. Agradeço a quem a organiza, todos aqueles que a tornam possível e nós lá em Viana também faremos aquilo que está ao nosso alcance para que tudo corra também pelo melhor. Está bem? Muito obrigado. 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 Obrigado.